Senhor Presidente, Pedro Machado, nobre vereador, nossa primeira secretária, Cida Nunes, também cumprimentar aqui meus companheiros, nobre vereadores, gostaria de cumprimentar aqui também todos os presentes, aos membros aqui da União dos Cavaleiros, meu boa noite a todos, também cumprimentar aos internautas, ao Guta Guaracera, também ao Luiz Lute, e dizer dessa moção que nós fizemos, todos os membros da União dos Cavaleiros aqui, não menosprezando nenhum de vocês, mas nós sabemos da maneira que o Waldir faz essa condução da bandeira da União dos Cavaleiros, o prazer que ele tem em levar, a gente vê uma luta dele em incentivar a molecados mais novos aí, o senhor Presidente também são parceiros dele, acompanha isso no dia a dia da Romaria, então a gente vê assim, é emocionante até para a gente, eu faço parte da União dos Cavaleiros desde molequinho, então como o Presidente Nunes disse, o meu pai foi um dos principais fundadores da União dos Cavaleiros, da Romaria, a Romaria oficial nossa, ela iniciou-se em 78, que foi a primeira Romaria de Juditiba, a São Sebastião, a Cavalo, e o Waldir é uma das pessoas principais juntamente comigo, né, Waldir? Fomos, medimos o caminho, e tínhamos que fazer o novo passeio, então vamos fazer a Romaria para onde? Existia uma Romaria de São Lourenço a Calcaia do Alto, do qual também já participamos por muitos anos, né, e aí resolvamos fazer essa Romaria de Juditiba na Calcaia do Alto. Foi uma luta, né, Waldir? Vamos lá, vamos lutando, eu, Waldir, Silvio Romero, e o Joel Geraldo, filho do Geraldo, Dão Tico, então fomos nós, né, que iniciamos essa Romaria de Calcaia, não a Romaria de São Sebastião, a Romaria de São Sebastião teve outros fundadores, outros cavaleiros. Não, o Casio não participou, assim, assinuamente, foi o que teve na Romaria, não. Mas, assim, então essa homenagem, numa data que nós comemoramos aqui, através da Lei 1457 de 2006, uma lei, se não me engano, da vereadora Ângela Maria Bressal, que comemora-se, então institui-se o segundo sábado do mês de abril, como dia comemorativo de Romeiros, tropeiros e cavaleiros do município de Juditiba e da outras providências. Então, nessa data, né, uma semana em que nós vamos comemorar o dia do Romeiro, do tropeiro, do cavaleiro aqui no nosso município, as Javistas, que são muitos aqui, às vezes, eu tenho prazer até, se vocês tiveram o tempo, de sentar com o Valdir meia horinha, para vocês ouvirem como que era a história real do tropeiro de Juditiba. Porque, inclusive, nós temos uma rota de tropeiro de Juditiba, não é isso, Valdir? Nós temos uma rota do tropeiro de Juditiba. Então, isso é importante, e eu gostaria que até, de fato, a Prefeitura Municipal, através da sua Secretaria de Cultura, através do Departamento de Eventos do município, desse uma atenção especial, é esse momento, é essa data. Porque é um marco para o nosso município, Juditiba viveu no tropeiro de isso. E não faz muito tempo, não. O Ilha tem o pessoal ali, sabe daquela região ali, como que era feito, como era extraído o carvão, o canto da matéria-prima, e a petacilíquia não tinha condução, era no nome de burro, não é isso, Valdir? E nós temos essa rota do município, então, é um marco, nós temos que relembrar isso, Francisco, o vereador Francisco, pelo pai dele, quantas e quantas lutas, não estava no nome de burro, saindo do mato, extraindo lenha, então, isso é importante, esse marco, nós temos que mostrar a essa juventude, como que era feito lá atrás, como nós não tínhamos estradas, não tínhamos condições de nada no município, e era no nome de burro. E isso, sim, então, aí, agradeço, inclusive, a vereadora Ângela, na época, de ter feito isso, e nós, da União dos Cavaleiros, a gente tem lutado bastante, a gente mantém uma tradição que não é fácil, eu até convidei os meninos da União dos Cavaleiros para dizer que, às vezes, muitas das vezes, a gente deixa a família de lado, às vezes, todo mundo tem sua esposa, tem seus filhos, mas nós temos um compromisso com a União dos Cavaleiros, um compromisso com o evento, com as Rua Marias, com tudo aquilo, e a gente tem que fazer para a gente não deixar cair. É uma história aí de 78, de 1978, existe livro Arta, existem várias reuniões, várias pessoas já passaram pela União dos Cavaleiros. E eu digo, fazer ser um membro da União dos Cavaleiros hoje não é fácil. Muitos já quiseram, vieram, experimentaram e saíram. E hoje nós temos uma base, que é estar muitas pessoas que estão lá batalhando, lutando no dia a dia, para a gente não deixar cair essa tradição. Então, nessa data, nessa semana que comemoramos o Dia do Romero, do Cavaleiro, do Tropeiro, do município de Juquitiba, eu deixo essa homenagem ao Valdir Machado. Valdir, de coração, meu Deus, Valdir, você é uma pessoa que se luta junto comigo, nós estamos lá, não, junto com os membros da União dos Cavaleiros, que não é fácil para a gente fazer. Muitas vezes a gente pensa, né, que é gostoso, como seria bom você sair daqui até ali, passear o cavalo, arreglar o cavalo e ir embora. Não, nós temos um compromisso, né, Valdir? Tem que levar a bandeira até o final. Nós vamos tomar um cavalo, tem que ir lá e voltar, até o final. Essa última Romaria, o sol ardeu demais. Muitas vezes nós atrasamos, inclusive, a Romaria, porque a gente pensa nos animais também. Então, gente, é uma preocupação muito grande a gente em manter essa tradição. Então, Valdir, quero que você continue firme com a gente. Que cabulecada aí, que você carrega aí juntamente aí, entendeu? É, já está plantando uma sementinha aí. E aos membros da União dos Cavaleiros, deixo aqui o meu abraço, agradecer aqui ao presidente pela moção também aos membros. Essa não era a gente fala, porque tem que dirigir ao presidente da União dos Cavaleiros, mas essa moção eu estendo a todos os membros da União dos Cavaleiros e agradeço a cada um de vocês por estar junto com a gente nessa luta, a gente está trabalhando e empenhado aí para fazer. E deixo o convite a todos vocês, sábado agora, nós, a União dos Cavaleiros, vai ser feita a festa, né, que comemora-se o dia do tropeiro, que todo segundo sábado, mês de abril, a gente tem essa comemoração. Vamos fazer uma avalgada partindo aqui do CSU e vamos até o Rancho Espaço de Santa Clara, que é o lado do Largo Caminho. Lá nós vamos ter uma bola de viola, comida tropeira. Então vocês estão todos convidados aí, toda a população está convidada e eu conto com o apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado, presidente. Valdir, fica aqui o meu abraço, a vocês, membros da União dos Cavaleiros, a minha gratidão. Obrigado.